Hello, hello, hello meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Minha Vida nos Estados Unidos. Se você ainda não me conhece, meu nome é Berlene Moura e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês mais uma experiência porque aqui nesse canal eu conto as minhas experiências de vida, eu compartilho com vocês as coisas que eu descubro, os produtos que eu uso, então eu tô aqui sempre compartilhando alguma coisa aqui com vocês e hoje eu quero falar com vocês sobre internet. Então, minha gente, como vocês sempre veem, eu tô sempre dentro do carro, hoje eu tô gravando aqui no nosso camping, hoje eu tô gravando em casa, mas eu sempre gravo pra vocês dentro do carro, tô sempre trabalhando, tô sempre viajando e vocês já perceberam que eu sempre vou muito longe, né? Às vezes eu trabalho em área completamente rural e eu fico bastante tempo por lá sem sinal nenhum de telefone e eu não tenho coragem de pedir Wi-Fi de cliente, né? Eu nunca fiz isso, eu não uso Wi-Fi de cliente, eu acho muito invasivo, então eu descobri uma internet que eu posso levar o meu Wi-Fi onde eu quiser. Pensa em uma internet que você pode ter mais de 200 MBPS. Então, ir em qualquer lugar, viajando, passeando, né? Ou trabalhando, se você vai pra aqueles lugares assim mais remoto, né? Ou seja, viajando no seu RV, ou seja, acampando, você leva o seu Wi-Fi, você que trabalha de casa e às vezes você vai acampar, mas de todo jeito você precisa de uma internet porque você precisa estar conectado com o seu trabalho, mesmo não estando trabalhando. Então, o Nômade pode ser a opção pra você, pode ser a solução dos seus problemas. Então, como você precisa de uma internet, né? Com um sinal bom, com a Nômade você vai ter esse sinal onde você estiver. E mais, você tem uma bateria backup que dura uma semana. Pensa você ter uma bateria que dura uma semana, minha gente. Então, com a Nômade você pode. E ela vem assim, olha, vem com essa mochilinha que você pode levar pra todo lugar. Deixei o meu moldem aqui já conectado na bateria pra poder mostrar pra vocês. Então, quando eu vou trabalhar naqueles lugares, na área mais rural, né? Que o meu telefone não pega. Muitas vezes até pega, mas assim, dependendo do lugar que eu tiver na casa, o sinal não funciona. Então, eu tenho a minha internet. Eu preciso ficar com o meu telefone ligado o tempo inteiro, né? Pra poder viajar, vigiar o Maridex. Então, eu fico com a câmera do telefone ligada ali o tempo inteiro, conectada na minha câmera de casa. E eu preciso de uma internet boa. Então, assim, ó, levo ela aqui dentro. Ela vem aqui. E aqui a gente tem o moldem. Ele é pequeno, bem portátil. Olha só. Olha só o tamanhinho. Ele não é muito leve, ele é um pouco pesadinho. Mas não é, assim, uma coisa, né, pesada ao fim do mundo. Vou colocar ele aqui. E aqui, a bateria. Então, quando eu tô fora de casa, assim, eu carrego ele com a bateria. Inclusive, tô dirigindo, às vezes eu perco o sinal. Fico um tempão sem sinal de telefone. Então, com esse aqui, o telefone conectado nela, eu não perco o meu sinal nunca. Então, ele vem assim e vem com um outro carregador pra você carregar a bateria separadamente na parede. Como ela dura uma semana, ó, claro, ela demora pra carregar. E esse aqui é o cabo que você pode ficar usando o moldem e ir carregando a bateria ao mesmo tempo, né, quando você tá fora. E em casa, você deixa ele sempre conectado que aí você vai ter sempre a sua bateria carregada. Olha só, a minha tá aqui, 100%, porque eu deixo ele dentro, mas eu deixo sempre conectado na parede. E é só isso aqui. Não tem cabo pra conectar lá fora. Não tem nada. É isso aqui. E pronto. Olha só, o moldem e a bateria que dura uma semana. E, gente, o sinal é excelente. Você pode ter mais de 200 mbps e não tem nada de complicação. E eles te fornecem todo um suporte, né. Então, quando você compra esse moldem, você tem que comprar também a mochilinha, que é super prática, pra você, né, com as repartições aqui, pra você poder carregar os carregadores, carregar o seu moldem e a sua bateria. E aí você leva a sua internet pra qualquer lugar. E o melhor de tudo é que você não vai pagar tão caro, tá? Então, eu vou deixar o link aqui do site pra vocês entrarem, ver os preços, ver as ofertas que eles têm lá. Eles têm plano pra business, né, têm plano pra internet normal, têm plano de negócios, você que trabalha fora, que precisa de uma internet super. Então, eles têm vários tipos de plano lá. Então, pra mim, super funciona isso aqui. É, como toda internet você pode ter problema? Pode, né. Todas as internets têm problema. Porém, você pode entrar em contato com a Customer Service e eles vão resolver o problema pra você. E mesmo que você more num lugar onde a sua casa é toda coberta de árvores, ela vai pegar do mesmo jeito. Ah, tá chovendo, tá tudo nublado, né, o tempo tá fechado. Ela vai pegar do mesmo jeito, porque ela não depende de satélite. Ela capta a internet das torres mais próxima. Então, é um sinal de internet excelente. Eu tenho casas que são bem longe, que o sinal de telefone é péssimo e a internet funciona maravilhosamente bem. Então, além de ficar... Como eu uso dois telefones, um telefone eu fico com a câmera de casa conectada, né, o tempo inteiro, pra poder vigiar o maridão. E no outro telefone, eu gosto de ficar assistindo os vídeos no YouTube. A internet do meu telefone, ela não é limitada, né, fala que é ilimitada. Porém, à medida que eu vou usando, ela vai perdendo a velocidade. Então, se eu ficar muito... Se eu ficar assistindo muito vídeo fora de casa, só no... Usando o sinal da internet, quando chega lá na metade do mês, Ela tá bem lenta e eu já não consigo mais ver os vídeos, porque ele fica, né, fazendo, procurando, procurando, Porque vai ficando cada vez mais fraco. E também, eu não consigo acessar a câmera de casa. A câmera fica procurando sinal o tempo inteiro e não funciona direito. Então, com esse sistema aqui, eu posso assistir os meus vídeos no YouTube tranquilamente E posso deixar o outro telefone com a câmera de casa conectada, né, o tempo inteiro sem problemas. Então, isso aqui foi uma descoberta pra mim. Foi, assim, uma mão na roda, né, porque resolveu todos os meus problemas com a questão de internet. E vocês sabem que hoje em dia a gente depende de internet pra tudo, né. São os aplicativos que a gente tá sempre usando, são as câmeras de casa que a gente tem que tá sempre vigiando. Então, super, super, super ajuda. Então, no meu caso, quando eu tô em casa, eu uso essa internet aqui, Que no caso é melhor do que a outra internet que eu tinha aqui em casa. O sinal é excelente, funciona muito bem. Em todos os lugares que eu trabalho, né, que eu já usei essa internet, funcionou super bem. Mesmo na estrada, quando eu tô dirigindo. Vocês sabem, vocês veem o tanto que eu dirijo quando eu faço stories no Instagram. Às vezes, eu vou fazendo live, né, e o pessoal fala Meu Deus, como você viaja, como você dirige. É, gente, eu vou bem longe. Às vezes, eu vou bem longe. Então, às vezes, eu faço stories e vou postando e o pessoal vai me acompanhando e vê o tanto que eu viajo. Então, tem lugares que eu perco o sinal. Então, com o meu, com a minha internet móvel, eu tenho sinal em todos os lugares. E sinal excelente, sinal 100%. Então, não vou te dizer que é a melhor internet do planeta, porque eu nunca usei todas as internets do planeta. Mas, pra mim, na minha opinião, tá funcionando muito bem. Então, você que tem criança em casa, que precisa estar conectada na sua câmera de casa o tempo inteiro. E, às vezes, o sinal do seu celular não é lá essas coisas em todos os lugares. Isso aqui pode ser super útil pra você. Ou, se você sai de casa e tem um idoso, tem alguém com comorbidade que fica em casa, você precisa ficar acessando a sua câmera e você precisa de um sinal, né? Você precisa usar o seu telefone. Esse tipo de internet aqui é pra você. E não custa o fim do mundo, não custa os olhos da cara da família inteira. E, principalmente, se você usar o meu código aí, você pode ter, assim, um desconto super bom. Então, me conta aí, você já conhece esse tipo de internet móvel? Faria sentido pra você? Isso aqui ajudaria você em alguma situação? Você que mora em quarto, né? E, muitas vezes, você tem que pagar extra pela internet. Ou, às vezes, você não paga extra pela internet, mas não é aquela super internet que dá pra um monte de gente ficar usando. É que o sinal vai ficando ruim. Você pode ter esse tipo de internet aqui. Por quê? Porque você não precisa de contrato, tá? Você pode adquirir o seu sistema de internet, ficar o tempo que você quiser e desconectar. Ou você pode, simplesmente, frisar e depois voltar a reutilizar de novo, tá? Você negocia como que você vai pagar. Você negocia o seu plano. E eles têm vários tipos de plano. Então, vou deixar o link aí pra vocês. E, assim, gente, é claro que pra que o seu modem funcione e o seu sinal seja cada vez melhor, você tem que se atentar a algumas coisas. Por exemplo, se o seu sinal estiver ruim, estiver quebrado, você tem que procurar um lugar que esteja mais próximo da janela. O seu modem sempre tem que ficar mais próximo da janela. Não pode ficar dentro de gabinete. Ele tem que ficar, assim, o mais livre possível. No caso, vou dar um exemplo pra vocês. Assim, perto da janela, longe de ambiente que esteja quente, tá? Então, eu gosto de deixar, assim, um em cima do outro. Então, o ideal é você deixar em um lugar que seja longe de outros utensílios. Pra que o seu sinal fique forte. Pra que o seu sinal fique bom. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Mas, olha só, como o sinal fica bom. Olha. Aí você tá vendo eu mesmo. Então, assim, se o seu... Se de repente o seu modem começar a dar problema, começar a congelar, o sinal ficar ruim, você pode desligar e ligar novamente a tomada, né? Desligar e ligar, procurar outro lugar, procurar lugares alternativos. Pra que você tenha o seu sinal de volta novamente. Então, no meu caso, eu não tive muito problema, tá? Graças a Deus, pra mim, tem funcionado muito bem. Eu mantenho a minha bateria sempre carregada. Então, eu sempre deixo num lugarzinho, assim, que seja fresco, longe, de alta temperatura. Perto da janela. Quando o sol tá muito quente, lógico, eu faço ele pro ladinho e não deixo ele pegar muito calor. E é isso. Você tomando todos os cuidados, tomando todas as precauções, ele vai funcionar muito bem. Pra vocês darem uma olhadinha, ver o que vocês acharam. E não esquece de deixar o seu joinha aí pra gente, por favor. E depois voltem aqui e me contem o que vocês acharam. Se vocês entenderam todo o site, como é que funciona. Eu vou tentar deixar aqui no comentário fixado algumas informações extras pra vocês que tem lá no site. Você que não entende inglês, você que precisa de tudo em português. E eu vou tentar deixar tudo explicado aí pra vocês. Então, esse é o meu mais novo brinquedo. Vocês sabem que eu gosto, já gosto de uma tecnologia. Que eu tenho muita coisa que eu dependo de internet, né? Infelizmente, hoje em dia, a gente depende de internet pra tudo. Seja pra trabalhar, seja pra se comunicar, seja pra vigiar nossa casa. Seja pra nossa proteção. Então, hoje em dia, a gente precisa de internet pra tudo. E essa pode ser a solução pra você. Então, é isso que eu tinha pra compartilhar com vocês hoje. Beijos pra vocês e fiquem com Deus.